Então, gente, para começar a nossa salada, nós vamos começar cozinhando o nosso arroz aqui. Água fervendo e arroz, que eu lavei e escorri. Aqui tem uma xícara e meia, tá bom? Aí nós vamos deixar ele cozinhar até ele ficar al dente. Sem tempero, sem nada, né? Mas, é, sem nada. Talvez eu vou colocar um pouquinho de sal aí. Isso aí. Gente, bora fazer a nossa saladinha, né? Aqui a minha mãe já deixou o arroz cozidinho, ó, como que tá. Tá bom pra ver? Tá ótimo. Agora vamos começar com os ingredientes, né, mãe? Exatamente. Começar aqui com o presunto. Essa é uma salada que vai colocando tudo que tem aí dentro, né? Dentro da geladeira. Isso, e coloca tudo aí que você tiver aí na sua casa. Pode usar a imaginação, gente. É, eu vou colocar mussarela, mas se vocês tiverem mussarela de búfala, pode usar também. Porque aqui a gente tem mussarela normal, né? É. Mas de búfala fica ainda melhor. Hum, nem nunca experimentei mussarela de búfala. Ai, muito bom. Você já comeu? Eu já, comi uma chascarinha. Ó, cebola. Cebolinha bem picadinha. O cheiro tá bom. Azeitona preta, bem picadinha também. Tomatinho também, bem picadinho. Agora a gente vai colocar atum. É atum sólido, né, mãe? Só pode ser esse, né? É, pode ser o outro, se quiser também, né? Mas esse vai ficar mais bonito, né? Mais uns pedaços que dá pra ver, né? Um pedacinho. E também, não vai caber. Eu vou trocar de bacia, gente. Porque essa aqui não cabe, não. Aqui a gente já cozinhou quatro ovos, ó. A gente vai cortar ele em cubos, manhã ou em rodelas? É em rodelas. A gente corta ele em rodelas, assim. Essa salada é show de bola. Vocês nunca comeram, né, salada de arroz, sem certeza. E eu também nunca comer. Vai ser a minha primeira vez. A gente aprendeu num curso de um chefe que ele faz. E aí a gente tá reproduzindo aqui pra vocês. Yes. Acho que vocês vão gostar. Então, o que que ele faz, mãe? Deixa o like. E se inscreva no canal. Se você não for inscrito. E compartilhe os vídeos. Nossos amigos sempre fazem isso, né? Então, se você tá chegando agora, já põe aí pra compartilhar. E já deixe seu joinha. E se inscreva, né? Ó, vou colocar agora a rúcula. Olha, que delícia. Então, o cheiro tão bom, gente, hein? E a quantidade dessas coisas é tudo a gosto, tá? Não tem uma quantidade certa, porque... É o que você tem, né? É, depende também quantas pessoas tem na sua casa. Se tiver só um casal, você vai fazer bem menos, né? Se tiver uma família grandona, bem grande, E aí você faz bastante. Dá uma misturada aqui, né, mãe? É, ué. Delícia. Vamos colocar já um vinagre. A gosto também, né? Pode usar limão, se alguém quiser? Pode. E eu vou colocar azeite. É, gente. O azeite tá muito caro. Quanto tava lá no mercado que a gente foi? 57. 500 e meio. Gente, pelo amor de Deus, né? Você acha? É, pelo que eu entendi, parece que é porque, por conta desse calor que tá, Ah, vocês sabem que os azeites são importados, não são do Brasil, né? E aí, esse calor lá fora também tá. Não é só aqui, não. E aí, depende de umidade pra fazer, né? As azeitonas e tudo mais. E por conta desse calor, tá desse jeito. Tá difícil a safra. Olha como tá ficando a salada. Excelente. Agora eu vou pegar mais um ingredientinho que eu esqueci. Bora. Vou colocar os tomatinhos cereja assim, no meio. Vou colocar aqui também. Já coloquei tomate. Se vocês só tiverem, não tiverem tomate cereja, coloca só o tomate. Mas eu vou colocar os dois. É, é muito bom. Essa salada já não está mais, com mais um recheio do que arroz, né? Mas tá uma delícia. Já tô vendo. Não é que a Bia nem colocou o sal. Ah, tinha sal no arroz. Ah, então por isso. Ah, eu tô, não sei se quiser. Mas eu vou deixar tudo na descrição, tanto que eu usei que se vocês quiserem fazer a mesma quantidade. Beleza. Agora vamos colocar os temperinhos. Colocar, mas só mais um pouquinho de sal. só pra dar uma temperada nos outros. Orégano, né? E alho frito. Que alho frito na salada fica excelente. Não é mesmo? Agora vamos dar aquela boa misturada. Olha só. Hum, que cheiro bom que tá aqui. Prontinho. Agora vamos colocar num refratário bem bonito pra servir. e decorar também, né, gente? Preciso de uma decoraçãozinha. Hum. Nossa, gente. Minha mãe experimentou o que você achou, mãe. Uma delícia. Tô impressionada. Impactada. É isso aí. A gente só traz dicas boas, né? Não trazemos dicas ruins. Pode fazer aí, gente. Que é coisa boa certa mesmo. Uma delícia. Eu amei. Aqui é uma refeição completa, né? Mano. Salada, proteína, carboidrato. Pode comer como a entrada ou pode comer como o prato principal. Então agora a gente vai decorar e a gente vai experimentar. Exatamente. Olha aí, gente. Bora provar essa salada. Só se for agora, né, pessoal? Hum. Olha aqui. Que excelente que é. Muito bom. Cheiro maravilhoso, gente. Deixa eu colocar num pratinho. Vou pegar mais um pouco, né? Olha. Lágua na boca. Bora provar, então. Bora. Gente, bora experimentar. Agora sou eu que vou experimentar, né? Porque vocês devem ter reclamado do outro vídeo que eu fiz, mas não apareci. Mas tá aqui. É verdade. Ontem eu comi demais, ontem. Só eu que experimentei todos os vídeos. Todas as receitas, né? Quer dizer. É que a gente tá gravando esses vídeos assim, tudo direto. Então ontem a gente gravou cinco. Ah, é. E eu fiz um dele, mas a minha mãe que experimentou. É, exatamente. Muito bom. Eu não tava querendo experimentar, eu vou confessar. Bom mesmo. Eu provei já. É uma delícia, gente. Sabe como você não acredita que é bom? Olhando, né? É. Mas, gente, nossa, que delícia. Delícia, né? É bom pro calor, né? Pro calor, é. Ela é refrescante, né? Ó, então foi esse vídeo de hoje. Se vocês gostaram desses vídeos de salada e do final do ano que a gente tem feito, não esquece. Deixa o like, curte, comenta e compartilha o vídeo e siga a gente lá no Instagram e em todas as outras redes sociais e principalmente lá no nosso novo canal que vai estar aqui na descrição, tá bom? Tchau. Até já, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.